A Missa de Páscoa na PUC Minas reuniu funcionários, alunos e familiares, graças a uma mudança que foi feita. Até o ano passado, ela era celebrada durante a semana. Dessa vez, foi no próprio domingo. Essa é a primeira Missa da PUC realizada no domingo, que normalmente era durante a semana. Eu achei isso muito importante, para as pessoas verem e sentirem que verdadeiramente hoje é o domingo de Páscoa. A Páscoa é a celebração mais importante para o cristianismo, afinal, marca o rompimento de um dos maiores temores da humanidade. A ressurreição é, teologicamente, a marca da vitória de Jesus sobre a morte. O último inimigo, digamos assim, da vida é a morte. E a morte foi vencida pela ressurreição. Então, a morte, se ela era compreendida como algo definitivo, que nos cala para sempre, que tira a nossa existência e somos simplesmente sepultados, a morte agora é uma travessia, é um pulo para a vida, é um salto para a vida plena em Deus. A ressurreição de Jesus foi celebrada com um concerto da Orquestra Camerata, que faz parte do projeto Música nas Escolas. Eu optei por fazer o quê? Pegar um pouco do barroco italiano, depois partir um pouco para o barroco alemão e terminar com o barroco inglês. Então, a gente pega alguns dos principais compositores barrocos da época, que é Vivaldi, Bach, Handel e Purcell. Então, o nosso repertório hoje é especialmente voltado para a Páscoa. Alegria que contagiou Dona Hilda. Ela veio de Betim para acompanhar a celebração de Páscoa e saiu daqui encantada. Eu nunca assisti a primeira vez e gostei muito, porque sempre quando eu sento para ouvir alguma coisa, às vezes eu cochilo. Hoje eu não cochilei, né? Gostei demais.